Oi, turma da janela, janeleiros, tudo bom com vocês? Quanto tempo, né, que a gente não vê essas meninas aqui no canal Mas, gente, é até por motivo de trabalho, tá? Que eu não tenho aparecido aqui, que às vezes não tem como Mas olha aqui, que coisinha linda que tá Essa daqui, pra quem não conhece, é uma Dorotes Puxerrima Pelórica Eu vou deixar aqui a foto pra vocês, pra vocês verem que coisa linda, que ela é muito mimosa A última vez que ela deu flor, ela deu uma haste de, assim, tinha, acho que mais de um metro Deu 48 florzinhas, as florzinhas, elas são assim, ó, pequenininhas Deve ter o quê? Uns 5 centímetros ou 6, mais ou menos, de diâmetro, né? Mas é muito linda, uma delicadeza, muito fofa mesmo E quase que perdi, porque ela, ela é da mesma família das Phalaenopsis Hoje, inclusive, elas estão até na mesma categoria Porque parece que teve uma mudança botânica E elas agora são consideradas também uma espécie de Phalaenopsis E elas são também semiterrestres, né? Elas não só podem ser cultivadas num substrato como casca de pinos Não, elas também ficam naquela parte mais perto do chão da floresta Não necessariamente na terra, né? Mas naquela parte de folhas mais mortas, assim, na superfície do solo Mas é maravilhosa, gente, muito linda Eu cultivo aqui sem nada, ó Elas foram regadas agora Deixa eu ver se tá assim, bem molhadinha Ó, cultivo sem nada, sem nenhum substrato Pra quem não conhece meu canal Eu cultivo assim porque eu rego todos os dias, né? Então, se eu colocar alguma coisa apodrece, elas acabam morrendo Eu tive um sério problema aqui com ácaro, ó Essa folhinha aqui tá até com, ainda, com ataque de ácaro Assim, né? Que já não tá mais em vigor Mas de qualquer maneira, ó Essa daqui, então, ficou bem ruim Mas dessa daqui pra cá Ela já teve, ó Tá bem limpinha Ela tá até aqui com as manchinhas amarelas Se vocês estão vendo Mas isso aqui ainda é um resquício, né? Do ataque dos ácaros Que ela ficou um pouco danificada Mas vocês podem ver, ó Que é dessa parte pra cá Dessa parte pra baixo, ó Não tem nada Tá tudo certinho Então, é isso aí, ó Essa daqui ficou até meio deformada Enfim, gente O ácaro é terrível, né? E tá vindo uma folhinha nova Então, eu acredito que ela vai se renovar Gente, eu queria muito mostrar Como que ela tá cheia de pontinhas de raiz Nascendo Acredito que ano que vem Ela vai florescer Porque essa espécie aqui floresce No início do ano, assim Aqui pra gente no Brasil, né? Entre, assim, verão e outono, né? Nessas duas estações Assim, mais pra parte quente, né? No final mesmo do verão Então, ela é muito linda, gente Muito linda mesmo Eu tô doida, assim, pra ver Essa bichinha aqui florida de novo Porque, nossa Eu pensei realmente que ia perder Inclusive, eu tinha até outro Que ela deu dois cakes, né? Eu vou deixar aqui pra vocês Aqui no card O que que aconteceu com ela Todo o procedimento que aconteceu Que ela ficou, né? Quase sem raiz nenhuma Foi por conta do uso indevido do própolis, né? Que eu borrifei No corte Então, realmente Aí acabou que Secou, né? Deu uma espécie também de fungo Enfim Não deu muito certo o uso do própolis Pra mim aqui, não Por conta, acho, também De molhar muito Enfim Aí não deu muito certo Porque ela cresce muito, gente Ela fica muito alongada Então, ela fica igual uma vanda Assim Então, ela tava quase caindo no cachepô Eu falei Não, eu tenho que cortar, né? Fazer uma revitalização E ela vai botar cakes e tal Enfim Mas não deu nada certo A parte do topo Ficou sem raiz nenhuma E assim Eu tentando salvar e tal E aí, né? Deu graças a Deus essa daqui E as raízes de baixo Deu outro quequezinho Que foi o que eu dei até pra minha tia Não sei como que tá lá, né? Porque ela não mora perto de mim, não Aí, gente Eu queria muito mostrar pra vocês verem Como que ela tá linda, ó Cheinha de raízes Agora que ela tá assim Melhorando mais Porque Como teve esse ataque aqui dos ácaros Isso daí acabou atrofiando muito a planta Porque o ácaro acaba realmente Com a saúde da planta, né? E, gente Pra quem não sabe o que eu usei Eu usei leite de magnésia Eu borrifava toda semana, né? Às vezes umas três vezes por semana Porque aqui o negócio foi muito complicado Os ácaros, assim Acabaram com as minhas plantas Então É assim Foi o que pra mim que resolveu Ó, tá até suja ainda Mas, gente Ó Pra quem tem quintal Pra quem tem Possibilidade de usar O enxofre É também muito bom O pessoal fala muito bem Do enxofre Jimmy Só que como vocês sabem Quem não conhece ainda aqui A minha arquidaria É na janela Do meu quarto E eu sou Meia alérgica Assim Não dá pra Pra eu usar Esse tipo de produto Porque Eu começo a sentir Muita ardência Nos lábios Nariz E aí não dá muito certo Pra mim, não Mas, enfim Essa menina Que tá linda E aí quando ela crescer Mais Ela já cresceu pra caramba Já era pra estar muito melhor Inclusive Mas por conta dos ácaros Ela tá Agora Que ela tá realmente Crescendo com vigor Então é isso, gente Pra vocês saberem Como que ela tá E essa daqui, gente Eu tava vendo agora Lá no orquidário Depois eu vou mostrar O orquidário pra vocês Tá? Em outro vídeo Pra vocês verem Como que tá Mas olha só, gente Essa daqui É uma Xoenor X Fragrance Ela é linda Vou deixar a florzinha Aqui pra vocês verem também Pra quem não conhece E olha aqui, gente Que coisa mais gostosa Que fica Uma folhinha Não sei nem se vocês Vão conseguir ver Deixa eu mostrar aqui Desse lado Porque aqui Quando eu boto a mão aqui Escorrece tudo Ó Olha aqui, gente Isso Ai, meu Deus Não sei se vocês vão conseguir Deixa eu focar Deixa eu ver se foca Ela é muito linda também Mas eu não sei se vocês vão conseguir Visualizar direito Mas aqui tem uma folhinha Ó Vou tentar botar minha unha Aqui tem uma folhinha Pequenininha E aqui eu não sei Se é uma raiz Ó Esse roxinho Ou se é uma haste Eu nunca Ela nunca floresceu comigo Então eu não sei Como que vem a haste dela Se vem com uma folhinha Se não Eu não sei se é um quequezinho Mas, gente Olha Presta atenção Ó Olha o tamanho do meu dedo Olha o tamanho do meu dedo Olha o tamanzinho dela Ela tem aí No máximo No máximo Uns dois centímetros Aqui, ó Da folha superior Até aqui o final E as raizinhas dela Ó São mais verdes Tá vendo? Não é tão roxinha Às vezes Vem roxinha também Mas, enfim Não sei Vamos ver, né? Vamos ver daqui a um tempo Ela floresce mais ou menos Esse período Mas eu não consigo ver Não me parece ser uma haste, não Parece ser raiz mesmo Porque eu não consigo ver De visão De, né? Aqueles gominhos de haste Mas, enfim É um queque Com certeza deve ser um queque E aqui, gente Vendo folhinha nova Toda enraizadinha aqui, ó Nessa cortiça Que ela veio assim Essas espécies, gente Que eu mostrei a vocês agora Eu comprei no site do Orquistúdio, tá? Que é onde eu gosto de comprar Assim, as minhas espécies, né? Minhas orquídeas espécies Porque eu já não tenho Muito espaço aqui Pra quem não conhece ainda Minha orquidária É bem pequenininho Eu já não tenho muito espaço Então eu procuro ter Assim, uma pequena coleção De algumas plantas Que eu gosto muito E que florescem Em épocas diferentes, né? Que eu gosto muito Das falenopsis Mas elas florescem Praticamente todo mundo junto Essa daqui já floresce, né? A Dorotes floresce Numa época diferente Tem a Havanda Tem a Sopronides Enfim, aí eu procuro Mais ou menos Ter... Pra poder Ter flores sempre Apesar de, né? Por conta desse ácaro Danado Eu não ter conseguido Assim Que elas ficassem muito bem Mas, né? Pelo menos Estão aí, né? Estão vivendo Estão melhorando Depois eu vou mostrar Para vocês Então é isso, gente Ó Espero que vocês tenham gostado Desculpe a demora De postar vídeo Mas realmente Não estava conseguindo Mas agora Se Deus quiser Vai melhorar bastante E agora Vem as flores também, né? Mais coisa bonita Para a gente ver Até o próximo vídeo Tudo de bom Para vocês E fiquem com Deus E não esqueçam De dar o like De se inscreverem Né? Porque sempre é bom E se alguém quiser Conhecer o meu outro canal Também Que é o Animalu Petsu Anime Eu vou deixar o link Aqui embaixo Que é sempre bom Também Dar uma forcinha Então tá, gente Um beijo grande E até o próximo Tchau